Oi! Acabei de receber um pacote com um monte de coisas que eu comprei na internet de um site que se chama Romwee. 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 Não sei o nome, é esse que tá escrito aqui na tela. Já ouvi muito falar desse site, já vi vários vídeos de pessoas que compraram nele e aparentemente as coisas são muito legais. Só que tem um problema, já começa o vídeo com um problema. Eu paguei 50 dólares e eu achei que ia vir uma caixa gigantesca. E veio só isso. Eu acho que eu pensei que eu comprei mais coisas do que eu realmente comprei, então agora eu tô com muito medo de abrir isso aqui. Mas vamos ver o que veio, vamos ver se essas coisas são legais e se vale a pena comprar nesse site. Eita! Olha o quanto de coisa que veio. Muita coisa pequena. Veio um papel aqui dentro. É isso. Primeira coisa, o papel. Tem um bagulho aqui com 15% de desconto pra eu usar nas minhas próximas compras. E por onde que eu começo? Deixa eu ver. Começar por esse. Olha isso! Comprei um brincão. Na verdade, eu acho que eu foquei mais em acessórios, se eu me lembro bem. Porque eu não uso tanto acessório assim, eu quero começar a usar. Eu não precisava ter cortado, porque tem um negócio de puxar daqui do outro lado, mas tudo bem. Aí eu comprei bastante brinco. E eu comprei brinco grande. Olha o tamanho desse brinco, gente. Deixa eu acompanhar aqui, falando pra vocês o preço que eu paguei em cada coisa. Na verdade, mudei de ideia. Vou levar vocês pra um lugar mais bem iluminado, com a imagem mais bonita. Já volto. Hum, aqui tá bem melhor, né? Nem parece que a pessoa tem um milhão de iluminações em casa, fica gravando na sala escura. Mas onde estávamos mesmo? Ah, o brinco. Esse daqui é o brinco. É um brinco quadrado, bem grandão. Eu paguei um dólar e trinta e um centavos, gente, nesse brinco aqui. Eu vou experimentar ele agora aqui com vocês. Foi bom ter subido, porque aqui eu tenho um monte de espelho, aí eu consigo ver melhor. Nossa, tem tempo que eu não uso brinco, viu? Ainda mais brinco grande desse jeito. Acho que eu nunca tive um brinco tão grande assim, na verdade. Ai, meu Deus. Uuuu! Olha que arrasou! Mano, eu tô chocada. Que diferença que um brinco faz, né? Olha isso! Meu Deus. Eu já amei. Eu já amei. Minha compra de 50 dólares já valeu a pena só por causa desse brinco aqui de um dólar, gente. Nossa, eu tô... Nossa, eu já quero comprar muita coisa nesse site! Deixa eu colocar o outro pra gente ver ele finalizado. Gente, olha o tamanho. Olha isso! Eu tô chocada. Tá muito massa. Eu já adorei. Eu já adorei. Talvez... Acho que eu vou ficar com esse brinco. Até aparecer um próximo brinco aqui, porque eu tenho certeza que eu comprei mais. Beleza! Adorei já de primeira compra. O que que é aí? Eu comprei tatuagem. Eu comprei tatuagem. Ah, essa loja aqui, ela chama Romwe. Igual eu escrevi pra vocês. Só que eu tinha lido que parece que eles enviam a embalagem pela essa outra marca aqui, que é a Shein. Tá vendo aqui? A Shein. Sei lá como é que fala isso. São duas marcas diferentes, mas parece que eles são a mesma coisa, porque eles enviam juntos. Não sei. Isso daqui, gente, é uma tatuagem de lobo. Inclusive, depois eu quero fazer vídeo testando essas tatuagens. Deixa eu ver quanto que eu paguei nessa tatuagem aqui. É fake, tá? Óbvio. Eu paguei 91 centavos nessa tatuagem de lobo. Aí eu vou procurar as outras aqui, porque eu tenho certeza que eu comprei mais. Ah, e tem essa aqui também, ó. Essa daqui é de um tigre. Sabe por que que eu comprei essa daqui? Porque eu tenho uma camisa que ela é toda preta, com estampo de um tigre. Vocês devem já ter me visto usando ela. Eu tô me achando demais com esse brinco, mas tudo bem. E ele é super leve, ele me incomoda. Enfim. E aí, eu vi essa tatuagem aqui, eu achei super parecida com a estampa da camiseta. Então eu decidi comprar, e aí, sei lá, depois eu vou fazer alguma coisa com isso. Comprei duas tatuagens. A de tigre custou 86 centavos. Então, tipo assim, gente, tudo nesse site é muito baratinho. E se eu não me engano, eles enviam da Califórnia. É de se esperar que uma coisa assim seja da China, né, por ser tão barato. Mas não, eles enviam da Califórnia, o que eu achei incrível. Chegou em, acho que, uns, sei lá, uns 10 dias. Eu achei que ia demorar muito mais tempo, mas foi super rápido. E aí, é isso, né? Beleza, duas tatuagens. E, meu Deus, já tem outro brinco aqui, vou ter que tirar o meu. Comprei esse brinco aqui, ó. Todo coloridinho, dá pra vocês verem? Ó, gente, esse daqui é o brinco. Ele é um brinco de argola, todo coloridinho. Já vou ter que tirar meu brincão aqui. Brincão, não se sinta triste, porque eu vou usar muito você. Eu achei você muito incrível. Obrigada por existir. Eu tô agradecendo o brinco por existir, mas tudo bem. O homem vai me ignorar, que eu sou louca. Agora eu aprendi, ó. A gente abre o embalagem de brinco, é por trás. Precisa rasgar o bagulho. Ai, esse aqui eu achei que ele ia ser maior. Eu achei que ele era grandão, igual aquele outro. Ai, meu Deus, é tipo umas... Não sei, é meio de borracha, assim, parece. Deixa eu ver. É bom ter também uns pequenininhos, né? Ai, que bonitinho! Deixa eu pegar o espelho. Ah, não, gente, que gracinha! Nossa, o que eu achei mais diferente é que eles são super leves. Olha que gracinha! Pra vocês terem ideia, eu não uso brinco, por quê? Eu joguei todos os brincos que eu tinha fora, eu deixei só os que estão nessa vasilhinha aqui, ó. Só que os meus brincos, gente, eles são muito pesados. Tipo esse daqui, eu adoro ele, só que ele é muito pesado, então fica machucando a minha orelha. Nossa, eu adorei! Eu adorei! Não acredito que eu vou voltar a usar brinco, gente. Eu acho super descolado, sabe? Mas eu fico incomodada, então eu prefiro não usar. Ah, não! Muito fofo! Nossa! Surpreendente essa loja, viu? Já tô adorando. Próxima coisa que eu tô vendo aqui, mano! Eu comprei uma choker. Vocês já devem saber que é clássico meu, da Isabela Borges, usar aquela chokerzinha preta aqui no pescoço, né, gente? Eu acho ela muito legal. Eu tenho várias, inclusive, mas eu costumo usar só aquela mais simplesinha mesmo, que vocês me veem usando no dia a dia. E eu comprei essa daqui. Essa daqui promete! Olha que linda! Olha que linda, gente, de coraçãozinho. Deixa eu ver... Ah, ela é de abutuar, ó. Deixa eu ver como funciona esse treco aqui. Vou pôr no menor, porque o meu pescoço é fino. Ih, mesmo no menorzinho ficou frouxo. Mas acho que tá bom. Olha isso! Gente! Meu Deus, melhores acessórios do mundo! Gente, eu tô chocada. É muito a minha cara. Nossa, eu podia ter comprado mais coisa. Eu só tô pensando nisso agora. Lá tem roupa, lá tem um monte de coisa. Olha isso! Gente, super comida pro meu estilo. Nossa senhora! Caraca, eu tô chocada. Gente, sabe quanto que custou isso daqui? Essa maravilhosidade custou 63 centavos. 63 centavos. Gente, isso daqui, numa loja aqui, seria vendido por, sei lá, no mínimo, no mínimo, 5, 10, 15 dólares, dependendo da loja. Esses brinquinhos aqui custaram 1,76. Com o preço desses brinquedos, eu compraria duas choker daquela, mas tudo bem. Ó, tem um trem aqui, que também promete. Ah, o que será que é? Uau! Olha a embalagem de um óculos. O que será que tem dentro? Eu nem sei que óculos é esse. Eu tô fingindo suspenso, mas na verdade é suspenso mesmo. Uh, eu também comprei uns óculos diferentões. Eu tentei comprar coisas que eu não encontro pra comprar aqui, sabe? Coisas mais, sei lá, mais estilosas. Olha, vem embrulhadinho. Não sei se isso vai ficar legal em mim, mas tudo bem. Olha isso! Gente, isso é muito madame, não é? Tipo assim, tirar uma foto, tipo, sei lá, com um biquíni, um óclinho assim, tipo... Ai, adorei, adorei, adorei. O óculos eu acho que foi um pouquinho mais caro. O óculos foi 4 dólares. 4 dólares, mano. Nossa, é muito barato. Não sei quantas vezes eu vou falar isso no vídeo de hoje, mas é que eu estou surpresa com isso. O que que é isso? Mais tatuagens. Eu comprei esse bagulete aqui, que se não me engano, vem 30 tatuagens. Ó, custou R$3,50 e vem 30 papeizinhos de tatuagem super diferentes. Ai, eu já quero fazer um vídeo testando essas tatuagens. Acho que eu vou testar até no Gabriel, que tem umas aqui que são tão legais. Deixa eu ver o que que vem pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, sai papel. Eu, hein? Olha essas que gracinha, gente. Elas são pequenininhas, elas são muito fofas. E aí são 30 papéis. Eu não vou mostrar todos, não. Ih, meu Deus, eu acho que eu arranquei o papel da de cima, era isso que tava em mim. Ó, não vou mostrar as 30, não, porque são muitas, tá? Mas olha só, alguns dos designs. Ó, tem escrito, tem desenho, tem flor, tem de tudo aqui, gente. São muitas. Vem 30 papeizinhos, já quero colocar tatuagem no meu corpo inteiro, porque eu não sou obrigada a nada. Uh, temos aqui mais um óculos. Vem, óculos. Gostei do outro, vamos ver esse. Puts, esse aqui, esse aqui é lacrador, mano. Olha isso, olha o spoiler. Vermelho, nunca usei um óculos vermelho na minha vida, como é que tira? Olha isso, meu Deus. Vocês tão vendo isso, gente? Olha. Gente, para. Para, esse óculos é tudo. Cadê o espelho? Deixa eu olhar. Gente, eu adorei. Olha que estilo. Mano, eu tô falando, os acessórios de lá são muito diferenciados. Olha. Nossa, quanto custou esse óculos, meu Deus do céu? Esse óculos custou 6 dólares e 27 centavos. Gente do céu, muito estiloso. Eu amei muito. Eu não sei nem quando foi que eu comprei coisa tão descolada assim na minha vida. Talvez nunca, né? O que é isso aqui? Não. Nossa, cada coisa que eu pego é um tiro diferente. Isso daqui, gente, é uma ring light para o celular. Ring light é essa luz circular. Eu vou virar para vocês verem, não repara a bagunça. Essa luz aqui que eu tô usando, tá vendo? Grandona, aí fica tudo bem iluminado. E aí tem ela para o celular. E eu comprei, porque aí você talvez possa tirar fotos com a ring light sempre no seu celular. Não sei se é bom, mas se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo mostrando como isso aqui funciona. Se eu gostei, se funcionou, se eu indico, porque isso aqui é babado. Então eu não vou abrir esse agora, vou guardar o suspense, né? Como uma boa youtuber. Isso daqui custou 3 dólares. Então se isso funcionar, mano, é a solução de todos os meus problemas. Essa ring light que tá aqui, iluminando o que vocês viram agora, custou, tipo assim, sei lá, 130 dólares. Esse aqui custou 3. Será que isso aqui é bom? A gente testa junto depois. Outro colar. Ó, ó. Eita. Esse aqui acho que tem que rasgar. Ah, esse site parece que eu tava lendo lá e ele tem como devolver. Só que pra devolver alguma coisa, você precisa pagar, tipo, um frete fixo de, se eu não me engano, 6 dólares. Então, tipo, eu acho que o mais legal é você comprar um monte de coisa, experimentar. Tipo assim, eu fiquei meio com dó de comprar roupa. Porque roupa pra mim é um negócio complicado, né? Toda roupa que serve. Eu fiquei com muita dó de, tipo assim, ter que comprar e devolver. Então eu fiquei meio insegura, decidi fazer essa primeira compra primeiro. E aí se eu gostasse das coisas, fazer a compra de roupa depois. Então, tipo assim, aparentemente eu vou ter que comprar roupa, né, gente? Porque eu achei incrível isso daqui. Mas aí, o que eu indico fazer é que já que você paga uma taxa única de frete, né, acho que é 6 dólares, compra o máximo de coisa possível que você devolve um monte de coisa junta. Entendeu? Porque, tipo assim, por exemplo, ah, eu comprei esse óculos aqui, que foi 6 dólares. Se eu for pagar 6 dólares pra devolver, tipo, não faz o menor sentido, sabe? Eu vou estar gastando duas vezes. Então por isso que eu fiz isso de comprar um monte de coisa junto ao mesmo tempo. Enfim, vamos ver esse daqui. Vou ver o preço primeiro. Custou 2 dólares e 21 centavos esse daqui. Ai, que fofinho. Eu achei que o cadeado ia ser maior, mas tudo bem. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. É uma correntinha com o cadeadinho embaixo, tá vendo, gente? Isso aqui tá tão em alta, mas tão em alta. Nossa senhora. Ai, meu Deus, abre. Nossa, isso aqui é a última trend do momento. Então, comprei, né? Vamos ver. Olha só, gente. Olha isso. Nossa. Melhores 2 dólares gastos da minha vida. Olha isso, gente. Adorei. Eu vou ficar assim, inclusive. Vou ficar assim, não sou obrigada a nada. Ah, isso daqui eu comprei pra colocar no teto. Sabe aquelas estrelinhas que ficam brilhando no escuro? Que você apaga a luz e ela brilha? Só que eu também achei que vinha mais. Acho que vem 200. Isso aqui é 200? Deixa eu ver. Tava falando 211 peças. Foi 2 dólares. Qual a chance disso aqui funcionar, gente? Pelo amor de Deus. Como é que faz pra colocar... Será que se eu apagar a luz ela vai brilhar? Vamos tentar. Ah, meu Deus. A outra luz tá ligada. Não brilhou, não, né? Não tô vendo nada brilhar, não. Então, não sei se funciona, não. Só me faltava essa. Só faltava esse se ele não funcionar. Mas, enfim. Não tá totalmente escuro? Então, quando ficar totalmente escuro, eu testo isso daqui. Depois eu mostro pra vocês. Falo pra vocês também. O que mais? Ah, a gente só tem mais dois itens. Que aí são roupas. Eu comprei, se eu não me engano, uma saia e uma blusa. Pra experimentar, ver o material e tal. Ver se eu gosto ou não. Sei nem meu tamanho, gente. Eu não me medi. Eu só comprei, tipo, no achando. É por isso que erra, né? Depois reclama. Primeira coisa foi essa saia. Eu já achei o tecido meio estranho. Que eu peguei aqui. Parece um plástico, mas tudo bem. Essa saia custou 8 dólares e 90 centavos. Então, tipo assim, não foi uma pechincha, não. Foi barato, mas, né? Vamos ver como é que funciona essa saia aqui. E, gente, o tecido é super fininho. Tô achando que isso é transparente, mas tudo bem. Ó, essa daqui é a saia. Ela é uma saia comprida. E ela tem uma fenda em algum lugar. Aqui, a fenda dela tá aqui. Vou experimentar e eu mostro pra vocês como é que ficou. Ó, gente, a saia ficou assim, ó. Igual eu falei pra vocês, ela é bem compridona. Ela é preta, tem uns detalhes, tipo umas florzinhas, assim. Tá vendo? Eu comprei o tamanho dela XL, que é, tipo assim, extra grande. Eu geralmente uso o tamanho L embaixo, só que como eu sei que esses sites é pra gente bem pequenininha, bem magrinha, tipo as chinesas, eu sempre compro maior, né? Quando eu compro, eu acertei. Ela ficou, tipo assim, um pouquinho larga aqui, vocês estão vendo? Aqui do lado, ó. Não sei se dá pra ver. Ela ficou um pouquinho larga, mas eu gosto, porque eu não gosto de coisa, tipo, me apertando, sabe? Certinha, então eu adorei. E eu acho que essa fenda aqui tinha que ser mais alta, porque eu sou baixinha, né? Então eu acho que a fenda tinha que ficar, tipo assim, na metade da perna aqui. Mas ficou mais pra baixo, talvez eu abra esse buraco aqui. Não sei como que eu vou fazer isso sem desfiar, mas fica uma próxima. Enfim, gente, essa é a saia. Eu gostei, só que tem que ver se durante o dia ela não fica transparente, porque o tecido dela é muito fino. Tipo, muito fino mesmo. Mas, de modo geral, achei ela bem bonita e custou, acho que, 8 dólares, né? Que eu falei pra vocês. Ó, a segunda peça que eu comprei foi essa blusa aqui. Ela é, tipo assim, duas em uma, sabe? Ela tem essa manga comprida aqui, preto e branco. E essa blusinha aqui, que é tipo um cropped, tá vendo? O meu short tá aqui. A blusa tá aqui, bem rentezinha, ao cois alto. E ela é isso, gente. Eu comprei ela maiorzinha também. Ela é bem frouxinha, achei tão confortável, achei tão minha cara. Cadê meu colar, meu Deus? O colar se perdeu aqui. Nossa Senhora, eu tô super alternativa, né? Eu adorei, meu Deus. Isso aqui é meu espírito, isso aqui é minha alma animal. Mentira, minha alma de estilo. Isso aqui é meu estilo, é o que eu gosto de usar, entendeu? Olha que legal, gente. Eu amei. Aí eu coloquei com shortinho. Nem sei se tá combinando, só coloquei, né? Pra não ficar pelada aqui no vídeo. Mas eu amei. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Yeeey! Essa daqui é a blusinha, gente. Olha, croppedzinho, preto também, né? Nossa, deixa eu comprar toda a roupa preta. E é isso. Aí, manguinhas. E deixa eu ver o preço dela aqui. Eu não olhei, eu tenho que falar pra vocês. Ó, essa blusa aqui custou 9 dólares e 82 centavos. E é uma blusa, tipo, sei lá, pra usar no outono, talvez no comecinho do inverno. Porque, ó, já tô morrendo de calor. Porque aqui é quente, né? Mas, ainda bem, tá chegando o final do ano. Tá ficando frio. E eu já comprei a minha primeira blusa. Essa daqui, eu gostei do material dela. Diferente da saia. A saia eu achei bem vagabundinha, sabe? Mas a blusa eu gostei bastante. Então, gente, eu acho que significa que eu vou ter que comprar de novo nesse site, né? Porque, tipo assim, eu amei tudo de lá. A única coisa que eu não gostei foram aquelas estrelinhas, que eu acho que não vai funcionar. Mas eu vou dar uma chance só pra gente saber se funciona realmente ou não. E aí, se vocês quiserem, posso gravar um vídeo testando a ring light pro celular. A iluminação de celular custa 3 dólares, que talvez seja milagrosa. E também as tatuagens que eu comprei, tanto em mim quanto no Gabriel. Vou arrastar ele pra gente testar as tatuagens juntos. Mas é isso, então. Se vocês quiserem esses vídeos, curte muito esse vídeo. Se inscreve no canal, que se tiver um resultado bom esse vídeo aqui, eu faço mais vídeos assim. E já tô animada pra minha próxima compra. O que será que eu vou comprar em seguida nesse site, né? Enfim, só lembrando que tudo isso deu aproximadamente, acho que 47 dólares. E eu tô muito satisfeita, tô muito animada. Quero comprar tudo desse site. E é isso, então. Obrigada por ter assistido. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.